Com um passarinho dentro de uma gaiola Tu se encontras nesta prova Ó meu querido irmão Mas desta prova Nada disso tem porta Deus vai abrir as portas Você vai ter que voar Ó bate as asas Bate firme, bate forte Vai pro sul ou vai pro norte Vai aonde Deus te der Antigamente Tu andava onde querias Hoje Deus é quem te guia Vai aonde Ele manda E lá de dentro Tu olhavas para fora Esperando a vitória Que hoje está em tuas mãos Te lembras moço Que oravas tristemente Deus a te fez valente Tá na hora de lutar Ó bate as asas Bate firme, bate forte Vai pro sul ou vai pro norte Vai aonde Deus te der É Antigamente Não andava onde querias Hoje Deus é quem te guia Hoje Deus é quem te guia Hoje Deus é quem te guia Vai aonde Ele manda Oh bate as asas Bate firme, bate forte Bate firme, bate forte Vai pro sul ou vai pro norte Vai pro sul ou vai pro norte Vai aonde Deus te der Antigamente tu andava onde querias Hoje Deus é quem te guia Vai aonde Ele mandava Amém